Música 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 O que é isso? Saiba que você é aqui comigo, chata-cata E nem se quer te dar o senhor Pois, esse é meu bom e não tem pra onde escapar Aqui eu sou Deus, eu sou amor de todos os outros E mesmo a gente tem que ser todo o que é de rir A minha presença, eu sou Deus, eu sou Deus Eu sou uma minha terra, eu sou Deus Eu sou Deus, eu sou Deus O que é isso?